Alô, turminha da professora Cleidiene, mais uma aula de língua portuguesa, nas páginas 140 e 141, mas nós vamos compartilhar da palavra do Senhor. Romanos 8, 31 nos diz assim, o que teremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha que palavra abençoada, ninguém, ninguém será contra nós, porque quem é bom de todo o poder dos céus e na terra é o Senhor. Alunos, livro de língua portuguesa, livro de língua portuguesa, nas páginas 140 e 141, vamos me acompanhar na leitura do livro de vocês. Adjetivo, o que é uma adjetiva, alunos? O livro de vocês tem, o que é adjetivo? Vamos ler com a professora, são palavras que caracterizam o substantivo. Professora, o que é substantivo? Vamos relembrar o que é um substantivo? Substantivo são os seres de modo em geral, os objetos de modo em geral, cadeira, uma mesa, um quadro, pessoas, um celular, um livro, uma caneta, um pincel, tudo isso é substantivo. Agora nós vamos estudar o que? Adjetivo, e os adjetivos eles caracterizam, dão uma característica para o substantivo, caracteriza o substantivo. Vamos olhar aqui alguns exemplos de adjetivo. Alegre é um adjetivo, comprometido é um adjetivo. Olha só, aquele meu aluno que tem compromisso com as atividades é um adjetivo. Triste é adjetivo, obediente é adjetivo, educado é adjetivo, bonita é adjetivo. Então, adjetivos são palavras que caracterizam o substantivo. Caracteriza o substantivo. Agora, vamos colocar só um exemplo aqui no quadro, de um adjetivo. Eu sou feliz. Olha só, feliz é um adjetivo, ele é uma característica. Mas se eu colocar eu sou triste, eu sou triste, é adjetivo? É adjetivo também, professora, porque está caracterizando o substantivo, eu. Também é adjetivo. Então, alunos, o adjetivo é muito fácil de nós identificarmos ele nas frases, porque ele vai trazer uma característica para o substantivo. Relembrando o que é substantivo, alunos, substantivo, são os seres de modos em geral, os objetos, tudo isso são substantivos. E o adjetivo caracterizam o substantivo. Adjetivo caracteriza o substantivo. Vamos ler novamente alguns adjetivos. Alegre, comprometido, triste, obediente, educado, bonito. Aqui são alguns dos livros de vocês. Existem mais. E existe uma grande variedade de adjetivos. Não esqueçam, adjetivo caracteriza o substantivo. Agora vamos lá, alunos, para as atividades da página 140 e 141. E até a próxima aula. Beijos e fiquem com Deus.